Olá, eu sou o Daigo Oliva e escrevo no Intertempos, um blog da Folha de São Paulo sobre fotografia. Eu escrevo sobre fotolivros em geral e agora eu quero fazer a mesma coisa em vídeos. São vídeos curtos, nos quais seja possível ver as obras com mais detalhes. Eu escolhi um livro recente da Rinko Kawahuchi para começar, ele se chama Halo. Foi lançado em junho deste ano pela Epert, uma editora americana, que já publicou outros trabalhos dela. Rinko é uma fotógrafa japonesa que ficou bem conhecida no começo dos anos 2000 ao lançar três livros ao mesmo tempo. Eu vou colocar os nomes deles aqui na tela em algum lugar e também na descrição para que vocês possam pesquisar. Os livros dela são caros, ao menos para nós brasileiros, e esse, por exemplo, ele custa cerca de 60 dólares, o que dá uns 200 reais. Isso sem contar o frete e toda aquela tristeza que envolve comprar fotolivros num país periférico dentro desse universo. O Halo é um livro que trata dos mesmos temas já abordados pela Rinko em outras obras. Todo mundo que a escreve fala sobre como ela registra os detalhes do cotidiano, a leveza da natureza e a delicadeza dos gestos. Acho que é bem por aí mesmo. De certa forma, ela sintetiza o estereótipo da sutileza oriental. Aqui, ela fotografa a cidade de Izumo, no Japão, e também acompanha um festival de lanternas em Hebei, na China. O livro tem, aqui no começo, essa luva, que na primeira vez foi bem difícil de tirar, porque ela estava super justa. Eu, geralmente, não gosto das luvas. E essa, na verdade, é um exemplo contrário, porque ela é bem interessante. Ela tem o mesmo desenho da capa, mas como se fosse um negativo, e também sem os efeitos brilhantes desses detalhes aqui. Isso é bacana porque ela introduz um raciocínio de edição que é aplicado pela Rinko nas fotos. Em muitos momentos, a associação das imagens, elas são por oposição e não por similaridade. Obviamente, em muitos momentos, ela faz a somatória das imagens, mas em outros momentos, a gente consegue ver que ela faz as transições por oposição. Muitas vezes, entre escuro e claro. O design dos livros é uma marca muito forte dos fotolivros dessa fotógrafa japonesa. O papel é pesado, ele é fosco e grosso, e é preto também até nas bordas. Dá pra ver aqui. É também muito bem impresso. É uma marca dos fotolivros japoneses. Tem muita gente que é tarado pelo cheiro das tintas, que se liga muito nisso. Eu, sinceramente, não reparo muito nisso. Pra mim, é como se fosse comida salgada. Eu só consigo perceber quando tem muito sal. Neste, na verdade, aconteceu justamente esse efeito. Vem um cheiro muito forte de tinta logo que eu abri a embalagem. E isso fica durante um tempo no livro. O livro em si, ele não difere muito de outras obras da Rinco. Traz aquela luz eclipsar, um ódio à natureza, e transforma tudo que é pequeno no cotidiano em algo majestoso, muito monumental. Quem é fã dela vai ficar feliz com mais esse livro, porque é como aquelas bandas que gravam sempre o mesmo disco e que mantêm uma qualidade muito alta. Não chega perto da qualidade dos outros livros dela, mais recentes, como Illuminance e O Ametutzi. Mas também é um bom livro e que se encaixa dentro da obra dela. É uma obra coerente. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E caso tenha gostado, que se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Obrigado.